O que é importante também as ventudes partidárias, mais do que assumirem as vezes funções de defesa do partido, assumirem esta função de sensibilizar as pessoas para vários problemas que são importantes. Eu sou objetivamente contra os exames. Os nacionais não servem, a meu ver, para mais do que encaixar os alunos em patamares e níveis de avaliação que não dizem absolutamente nada sobre as suas efetivas capacidades e competências. Eu sou a favor dos exames nacionais, apesar de compreender o risco que existe no que toca a prever 3 anos de trabalho em 3 horas de exame e também o risco que tenho de as pessoas me ultrapassarem por decorarem conhecimentos. Os exames nacionais, na minha opinião, partem de um princípio injusto. Então, compreendo a importância de um modelo único para conseguirmos fazer a homogeneização de entrada dos estudantes no ensino superior. E foram um impulso mínimo para que as escolas tivessem um patamar mínimo de exigência. Os exames nacionais têm sempre alguma possibilidade de colocar esses alunos cujas notas não foram merecidas fora da rota para o ensino superior. Deixam de fora as apetências profissionais, deixam de fora os pormenores relacionados com a vocação e com uma certa vontade para desempenhar certas funções e deixam de fora todo um trabalho que não deve ser só curricular. Eu acho que se nós queremos entrar para o ensino superior em faculdades que são organizações próprias, que têm formas de avaliação próprias, diferentes daquelas porque nós passamos no ensino secundário, devem ser elas a criar os seus próprios métodos de avaliação. Trabalhar muito melhor as aptidões de cada um mediante o curso que queria seguir e o futuro que queria ter. Para debater as questões das provas de acesso e o nosso principal entrave à questão das provas de acesso não é se é um bom modelo ou um mau modelo, é dizer que vai haver cunhas, nós já olhamos nós próprios para a sociedade com esse preconceito. Desculpem lá, afinal o povo chega ao ensino. Se nós fomos educados com as cunhas, vamos aceitar as cunhas. Se fomos educados no sentido de não pagar os impostos, não iremos pagar os impostos. E nada irá ser resolvido. Toda a matéria da disciplina que está para trás dos testes, certo? Certo. A partir do momento em que eles avaliam toda esta matéria, exigem um tempo de preparação muito superior. Os alunos que estão a fazer os testes intermédios, para além das disciplinas que têm testes intermédios, têm outras disciplinas que não devem ser desvalorizadas, contrariamente ao que esta revisão curricular prevê. O ensino não pode ser uma atividade para dar lucro. Temos aqui dois professores de português. Este português do secundário podia ser um excelente complemento à formação cíclica. Sempre acalma aquele estigma de português-matemática e o resto ninguém toca ou ninguém faz nada. Português, eu sempre que estive no ensino no secundário nunca percebi a utilidade de dar cintadas, por exemplo. Não, não. E a minha mãe é professora de português e ainda hoje tenho grandes discussões com ela relativamente. Essas obras que eu acho que têm o interesse que têm, portanto, os maias, o memorial do convento, etc., elas são dadas direcionadas para o exame nacional. E isso já vai fazer com que o aluno saia muito prejudicado. De dar a conhecer aos estudantes o que é a nossa história, quais são as falhas do passado, é importante dar consciência política. Quando falávamos dos Lusíadas ou dos Maias ou do Memorial do Convento, o foco social e cultural e histórico era praticamente anulado em detrimento de figuras de estilo. Não havendo exigência na sala de aula, quem tira boas notas depois nos testes e mais tarde nos exames são os alunos que fora da sala de aula têm possibilidade para ter um explicador privado que os prepara em condições para essas provas. Enfim, a reflexão às vezes pode não interessar para o ver... Em que muitas vezes os alunos chegam ao quinto ano e pensa-se que ele é um calão porque não quer estudar História, quando se vai a perceber é porque ele não percebe aquele texto de História que lê, porque tem ali falhas de competências a nível da língua portuguesa, a nível da compreensão textual e então, como não as conhece, como não tem essas competências, é incapaz de ser bom aluno na História, é incapaz de ser bom aluno em Ciências, é incapaz de ser bom aluno físico-química, no caso também, tanto de português como da batemática. Nem muita nem pouca, a divergência entre os postos de feio e no... O número de horas que os estudantes passavam na escola eram excessivos. É bom para nos adaptarmos à vida universitária, porque hoje não faz nada. Não, não. E como não há dinheiro para tudo, conforme vamos cidadãos ou tapamos o buraco da parque escolar, há que investir, neste caso, no tapar o buraco da parque escolar. Mas o que nós devemos retirar do nosso currículo e do nosso percurso escolar é a adaptação ao meio para que vamos. Em relação às atividades extracurriculares na escola primária, penso que foi uma medida de justiça social muito grande, que ainda longe de ser perfeita, porque ainda foram implementadas há pouco tempo, só que cresceu foi por ter sido implementada muito tarde, portanto veio em muito boa hora. Mas hoje sinto que é possível aprender de forma igual que esteja no interior ou esteja no litoral. E o busílio da questão será sempre este, é a economização de meios. Já não é rentável ter um professor a tomar conta de dois alunos, vamos então obrigá-los a fazer duas horas diárias de ida e de vinda. Eu não quero dizer execrável, mas está muito perto. Está muito perto. Tudo mais. Acho que nem sempre há vantagens nos mega agrupamentos. É uma adaptação de dois lados. Em relação aos agrupamentos, são dois debates destrutos. Um no interior, que é o caso também, em que têm vantagens, 90% de vantagens. No caso das aldeias, portanto não tinham alunos, portanto três alunos não podem nem sequer, nem sequer podem brincar, porque são 200 euros. Por exemplo, aqui na Meia da Tenha Corrido Bem, há outras zonas do interior, onde é muito mais difícil de correr bem. Passarem a ter menos tempo para estudar, porque vão passar pelo menos quatro horas do dia em viagens. Mas eu não sou contra os mega agrupamentos. Eu sou contra que, em muitos casos, as reformas sejam aplicadas sem olhar as especificidades de cada conselho, de cada região. E o argumento é que as crianças vão sair daquela escola, vão para uma realidade mais abrangente, vão aprender mais, e depois podem voltar às suas aldeias.